Fala galera, beleza? Seguinte, queria falar hoje, degustar e falar um pouquinho sobre blended whisky que a gente tava focado muito em single malt na semana passada eu falei sobre os 3 dalmorts que eu tenho aqui, 12, 15 e 18 anos se quiser ver tá no IGTV, são 3 episódios, tá bem maneiro e eu queria ver como é que seria a gente experimentar um clássico dos blended tipo assim, clássico, clássico pensei um pouco no Black Label que é o whisky mais vendido de blended no mundo, eu acho se não é o primeiro, tá entre os 3 primeiros mas, eu escolhi James que é o whisky que muita gente já experimentou e quem experimentou fala que é melhor que o Black Label, que da BBPUR, enfim ele é um blended whisky, ele é feito na Irlanda se você der aqui ó, o whisky, tá com o E aqui mas isso é porque na Irlanda se escreve com o E e se você pegar uma outra garrafa de whisky da Escócia, por exemplo vou pegar esse aqui ele tá com só Y, sem o E é só porque é nomenclatura mesmo na Irlanda se bota o E os dois estão corretos, tá? não tem problema não bom, vou direto pra degustação blends whisky irlandês whisky nasceu na Irlanda não nasceu na Escócia nasceu na Irlanda, acho que com monges vai entender reza a lenda que foram monges na Irlanda que fizeram o primeiro whisky e aí a gente vai provar ah ele tem dosador alguns whisky tem dosador tem dosador o Jack Daniels tem dosador Jack Daniels tá lá em cima o Black Label tem dosador bom eu acho que single malt que não tem dosador mas vamos lá blended significa que ele foi feito com mais de um tipo de grão mais de um tipo de whisky de mais de uma destilaria é isso que quer dizer então ele não é single malt não é feito só de cevada malcada não é só milho então vamos experimentar o nosso clássico isso aqui é muito clássico isso aqui é muito clássico é capaz de você ter um conhecido ou de você mesmo ser a pessoa que sempre tem um Jameson em casa e que sempre bebe vamos lá é cheiro de trufado que eu digo trufado é não é trufado não é frutado falei errado frutas como se fosse um vinho branco é maçã verde pera maçã verde não pera você vai sentir uma certa nota de fruta você vai sentir uma certa nota de fruta se você tiver um Jameson em casa se você tiver uma taça de degustação uma taça iso ou uma green care coloque e tenta sentir o cheiro se você tiver com o álcool afetando muito seu nariz tenta sentir daqui depois daqui e aí se você conseguir se aproximar mais e se você conseguir até mesmo rodar o copo no seu nariz também cara é muito suave eu diria um pouco vinho branco é lembra um pouco de vinho branco hum pera seriam frutas frutas verdes assim né é isso que eu sinto mas é gostoso bem suave vamos ver no na boca é um clássico é é como se fosse a base da base da base assim pra blended né se você experimenta um Jameson é muito provavelmente você vai gostar e não tem muito o que dizer sobre ele é aquilo ele não é muito predominantemente de nada é como se você fosse achar uma grande complexidade uma grande riqueza de sabores ou qualquer coisa assim mas ele também não deixa a desejar ele é bem gostoso assim desce bem ele é redondo assim na própria caixa dele ele fala isso ah eles falam que eles destilaram três vezes e aqui atrás ele fala a gente destila três vezes que é o nosso número da sorte é marketing né e a gente sabe que cria uma característica suave então eles mesmo sabem e fazem propaganda em cima disso né o processo de produção deles é baseado nisso então muito bom se você gosta de um whisky suave um tom assim de fruta é se você gosta de tomar vinho branco com certeza você vai gostar dele se tiver muito forte o álcool pra você você bota um pouquinho d'água é tenta um pouco no gelo eu vi uma vez um 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 cara de whisky na gringa falando o seguinte ele dá aula ensina as pessoas e tal certificado enfim ele falou eu vou passar pra vocês o que ele falou ele falou o seguinte eu já peguei alunos em que eu botei whisky com coca cola e gelo whisky com coca cola e gelo aí depois ele bota whisky água com gás e gelo aí depois ele bota whisky e água e gelo depois ele bota só whisky e água depois ele bota whisky puro óbvio que isso tem um processo isso tudo não é num dia só num tipo de whisky só mas ele vai adaptando o paladar da pessoa então não precisa ficar se forçando a beber nada puro enfim vai indo aos poucos mas tenta ir aos poucos tenta caminhar você não precisa se forçar nada mas talvez se permita fazer a experiência acho que vale a pena e o James é muito gostoso vai descer suave você vai gostar principalmente se você gostar de vinho branco tá bom? valeu gente